Música Laurence Alonso, Mãe, com a Málaga Zirroto, Nova Telespectadores, Gemento TV, no Rádio Nacional, FM 101.1 MHz. Muitas vezes, nós vamos falar sobre o programa, que nos reflete muito sobre o tema que é interessante, e que é o tema adequado para a realidade em moros ou em loronês. Hoje, nós vamos convidar a gente que nos reflete, que nos reflete, que não existe lógica e violência, e a gente se vê que é uma coisa muito grande e que é uma lógica que é uma lógica que é uma lógica. Na verdade, a evangelha de Marcos capítulo 2, versículo 1 e 2, é que nós vamos nos apresentarmos aqui a nossa lógica que é uma 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 lógica. Galáxia, esta é a lógica que é uma 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 lógica. A Зап está enter Jaram sehr aprofundado. O que é o que é o que é o que é o que é? e a produção a violência nos liga, e a produção pelos homens, pelas homens, e a produção de homens que nós somos muito, como todos os romem, nos são cerca de uma promessa mais transformada a nossa vida. Então a nossa vida é muito importante. O que é o que é o que é o que é o que é? E aí também a família que tem que fazer. E aí também a família que tem que fazer. Porque nós também temos que fazer oportunidade que a gente não tem que fazer a cerquinha de violência lógica porque a gente tem que fazer oportunidade de se tornar com a gente para que a gente não seja quem seja quem seja, Ainda não há uma habilidade, há um tempo e oportunidade de refletir a sua vida e transformar a sua lógica, violência e violência. O que é que você precisa de uma interpretação positiva? O 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 que você precisa de uma interpretação positiva? Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.